E aí, jujubas! Miga, eu tô de pertinho pra eu te ensinar hoje a fazer uma pele super glow, bem shine bright like a diamond, que é... A louca! Uma pele bem iluminada, que eu tô amando usar. E essa pele fica super incrível pra fotografia, filmagem, então eu achei que tem tudo a ver agora com o final do ano, que a gente tira muita falta e tudo mais. E a gente quer estar mais glowzenta na sociedade. Então a gente vai aprender a fazer hoje essa pele maravilhosa. Vem! Já preparei a pele, migas, com meu hidratante, meus produtos paidade, tudo, tá tudo aqui no rosto. E é sempre legal, principalmente quando você vai pra um evento, você tem que passar um hidratantezinho pra base dar certo, pra ela durar muito tempo sem craquelar, tá? Então passa seu hidratante, seus creme, tudo aí, e espera a pele absorver isso tudo. Então pra começar a nossa pele glow, eu vou usar esse produtinho aqui, que é uma aguinha, sabe aquelas aguinhas fixadoras de maquiagem? Que ela já tem uns pigmentos dourados, aí eu falei, ah, vai ajudar no nosso glow, né? Se não tiver essa água com esse negocinho dourado, não precisa, amiga, relaxa, vai dar tudo certo. Mas eu vou passar aqui, porque quanto glow, quanto mais glow, melhor. Daí ela já deixa uns brilhinhos assim, é bem sutil, mas eu gosto. E é bom que fixa também a base, mas por isso que eu passei, pra fixar mesmo, sabe? Eu quero um glow que saia de dentro pra fora, que emaneça, como é que é? Emaneça? Saia do meu ser, entendeu? Então eu vou começar iluminando a pele agora, e você vai entender, porque daí vê como ficar incrível no final. Eu vou usar o iluminador líquido da Ruby Rose, que eu já falei muito dele pra vocês, que eu gostei demais. Acho que foi um dos produtinhos que eu mais gostei da Ruby Rose desses últimos lançamentos aí. Então eu vou começar aplicando aqui nas áreas de iluminação, né? Onde você quiser que o glow emaneça aí, você aplica, amiga. Acho que eu vou aplicar mais aqui nas têmporas mesmo, aqui assim, sabe? E aí depois você só vem dando batidinhas assim, não precisa ficar nada muito certo, porque a base vai aqui por cima. Mas você vai ver que vai dar uma diferencinha legal. Agora é a parte da base. E aí você tem que escolher uma base que não seja tão matte assim, pra ela poder aparecer, pra esse glow aparecer pela base. Ela não pode ser aquele matte super, super seco, sabe? Porque senão ela não vai dar o efeito que a gente quer. O que que rola? Você pode usar uma base até de alta cobertura, que esse efeito vai aparecer, mas se ela for muito opaca, aí ele não vai aparecer o efeito. Então eu vou usar aqui, essa aqui que eu peguei aqui, a Studio... Como é? O nome dessa aqui? Esqueci. A base da minha vida tá me chamando Louca Fit Me. Vou usar a base Fit Me da Babylind pra fazer isso hoje. Só porque eu gosto mais da cor dela, tá? Mas você pode usar até com a base da Ruby Rose, vai dar muito certo também. Escolhe uma base aí, bem bonita, que você se sente muito bonita. Gosto de passar uma segunda camada de base aqui na olheira, pra já ajudar aqui a dar uma rebocada de respeito. Então aí eu venho com a esponjinha depois, pra o acabamento ficar bem plena, sabe? Amiga, bora pra correção do rosto. E como é uma pele mais... Tô imaginando que seja uma festa, uma foto, alguma coisa assim que você vai tirar. Então a gente vai fazer o quê? Vai fazer um reboco cremoso e um reboco em pó. Vou usar aqui o corretivo da Nina pra fazer o reboco aqui cremoso, tá? Isso na foto dá uma diferença muito grande. Parece que fica bem mais delimitado o rosto, dá aquele efeito de Photoshop, sabe? Fica muito bom. Aí eu tô usando esse pincelzinho aqui com fibras... Tipo um duo fiberzinho pra espalhar esse aqui. Fica muito bom, porque não mancha, então esse pincel é ótimo. Gosto de fazer o reboco com corretivo no nariz também. E principalmente o cremoso é legal, porque ele dura até mais tempo. Se você for suar, dançar... Não sei o que você vai fazer com a sua maquiagem, amiga, mas ele vai durar bastante tempo. Agora vamos iluminar essa pele. Que é um reboco? Preciso de uma pele bem iluminada, né? Vou usar o corretivinho da Nina também. Aqui na olheira, que é onde eu quero que tampe mesmo, eu vou usar um corretivo cremoso. Esse aqui é da MAC. Mas o corretivo cremoso que você tiver aí tá valendo. Que ele seja mais grossinho assim, sabe? Porque quando a olheira tá bem corrigida, dá uma diferença na maquiagem que você nem imagina. Então eu já vou aplicar ele bem aqui. Já põe aqui pertinho da sobrancelha também, ó. E aí mais um pouquinho da aguinha. Só pra ajudar a espalhar aqui. Quando eu quero que o negócio fique reboco, eu venho com esse pincelzinho aqui. Eu não venho com a esponja, porque a esponja deixa o acabamento um pouquinho mais leve. Então eu venho só com o pincel, dando batidinhas assim, ó. A gente fica rebocando. Aqui onde a gente aplicou o iluminador por baixo, eu até esqueci de mostrar. Mas fica, a pele fica com uma luminância bonita. Não tá aquele glow esparrado assim, pá. Mas você vê que a pele não tá super mate. Parece que é um... Nossa, como ela hidrata a pele, entendeu? Agora vamos selar a maquiagem. Eu vou usar o pó banana pra selar. Esse pó banana da Zan, ele não chega a estourar super no flash. Ele dá uma iluminada, mas não chega a estourar, estourar, tá? Então ele é um bom pó... Bom pó? Então ele é um bom pó se você quiser usar pra tirar foto e tudo mais. Porque ele vai dar só uma iluminadinha, não vai dar aquele estouro, né? Que a gente não tá querendo hoje. Fazer o baking aqui embaixo dos olhos. Nessas áreas onde a gente iluminou, aí vem aplicando o pozinho. Amiga, selar essa maquiagem. Ela pode durar a noite toda, o dia todo aí que você for usar ela. Principalmente nessas áreas onde craquela, onde costuma sair. Aqui na dobrinha do nariz, aqui nessas linhas. Selar esse nome da chave. A outra coisa que eu gosto muito desse pó da Zan foi porque ele dura muito tempo na minha pele. Tipo assim, ele não deixa acumular nas dobrinhas. Então eu gosto muito de selar com ele. E aí vamos selar também a parte cremosa, escura do contorno que a gente fez. Eu vou usar essa aqui, a paletinha da Ruby Roses. Gostei muito desse contorninho dele. Desculpa com essa pó zaiada toda. Agora eu venho com o pincel super fofo assim, pra tirar o excesso de pó, né amiga? Agora bora lá deixar essa pele bem mais glow. Eu vou aplicar esse blush aqui, que ele já tem uns iluminadores dentro do blush mesmo, sabe? Então ele é aquele blush que não deixa a sua pele muito opaca. Então procura aí um blush que tenha um iluminadorzinho, uma coisinha assim, tá? Vamos aplicar o nosso blush. Olha só como ele é lindo, ele já tem um reflexo de riqueza. E aí a gente aplica nessa direção, ó. Levando até lá em cima. Eu gosto de aplicar um pouquinho no nariz também, pra ficar... Tipo assim, ah, nossa, que saudável. Aplicou o blush, beleza. Agora a gente vai pro iluminador, tá? Se prepara. Agora amiga, cata seu iluminador aí. Eu vou usar esse aqui, que é um pouco mais tom de pérola. Então ele destaca mais na minha pele, que é mais morena. Da espuma pele negra, eu não indico tanto pérola, porque vai ficar muito estourado. Usa ali um champanhe, um tonzinho um pouco mais douradinho, tá? Eu vou usar o mesmo pincel do blush. Pega um pouco de iluminador, tira o excesso. E a gente vai aplicar o iluminador, ó, nessa direção. Não só nesse cezinho que a gente tá acostumado, a gente vai vir desde aqui do topinho da maçã até aqui em cima. Porque aplicando assim, vai dar pra ver muito mais na foto, sabe? E já dá aquele visto de pele bonita também. Não fica só iluminado aqui no cantinho, que só de lado dá pra ver, sabe? Se você for tirar foto assim, é melhor de aplicar. Aí eu venho só com farelinha de iluminador e faço isso aqui, por cima do blush. É claro que eu vou carcar um pouquinho mais com um pincel menor, ó. Eu venho com ele aqui, e aí eu aplico mais nessa área que a gente gosta, que brilhe um pouquinho mais. Já venho emendando aqui na sobrancelha, eu vou fazer a sobrancelha ainda. Mas vocês vão ver aqui no final, com a maquiagem pronta, tudo vai ficar ótimo. Emenda aqui com iluminado da sobrancelha, aqui no iluminador de baixo. E aí, iluminado aonde? Aonde você quiser, amiga. Eu ponho um pouquinho aqui no queixo, né? Esse efeito de iluminado na foto parece que sua pele tem um vício muito lindo, né? Então, a gente aplica mesmo. E no nariz também, ó, daquela forma que a gente já conhece. Fazendo uma exclamação aqui. Porque dá uma empinada no nariz, maravilhoso. Terminei a minha pele glow, Ju, o que que eu faço? Agora, taca esse prefixador pra essa pele dourar a noite toda. Vou aproveitar pra passar o meu que tem o brilhozinho, né? Pra dar um glowzinho a mais. Porque quanto mais glow, melhor. E, guys, esqueci um detalhe muito importante na nossa pele de glow. Quer aplicar um pouquinho do... Quer aplicar um pouquinho do iluminador líquido? Ah, não. Eu vou aplicar aqui mais um pouquinho, tá? Bem aqui. Aproveitar que a pele tá umidinha ainda. E dar uma espalhadinha. Agora sim, pele de glow tá completa. Tá aí o resultado da nossa pele super glow, miga. E essa make de hoje também vou deixar linkada aqui em cima pra você conferir como se faz esse olho super fácil pra iniciantes, super glam. Agora eu quero saber se você gostou do glow que está essa pele, minha amiga. Porque tá um glow demais. Não tem como eu não ficar um longe com essa maquiagem. Fala sério. Já aproveita pra se inscrever no canal se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo. Se você é novo por aqui. Pra receber mais vídeos. E manda esse vídeo pras amigas todas, né amiga? Aproveitar pra mandar pras amigas também, né? Um beijo. Até o próximo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.